Este vídeo é para ser segunda-feira, mas alguns imprevistos, alguns imprevistos, passou para hoje, quarta-feira, era terça-feira, hoje é terça, perdão, pera, começa a semana bem informado, as principais notícias de tecnologia da semana, de 14 a fim de maio de 2018, as principais notícias da tecnologia da semana, de 14 a fim de maio de 2018, bom dia, este é um vídeo para o Infotec. Música Na semana de 14 a fim de maio, começaram a notícia que a Lenovo vai lançar o primeiro smartphone com tela infinita, o primeiro smartphone com tela infinita, vai ser lançado pela Lenovo. Música Sem noites, sem portas, esta é a proposta do Lenovo C5, que promete seu primeiro smartphone com tela total, o quase total final, ela vai ocupar 95% da face frontal. Música Toda, da parte superior, a parte inferior, a tela vai ocupar pelo menos 95%. No dia 15, foi noticiado que a LG confirmou o lançamento LG G75 no Brasil, através de sua conta no Instagram, através da conta oficial da LG no Instagram, o LG confirmou o lançamento do LG G75 no Brasil, o aparelho serve o seu flagship da marca aqui em nosso país. Música Foi lançado também, o Samsung Galaxy Note 8, o melhor smartphone da Samsung em 2017. Outro No dia 16, o principal desastre foi o lançamento do OnePlus 6, que chegou com câmeras porterosas, notch e pequenas portas. Música O aparelho chega em 4 dias portanto no Samsung, se comparado aos modelos Android 2 a OnePlus 6, como novidade, a companhia também aderiu o famoso estádio no topo da tela, no topo da tela. Nesse mesmo dia, 17 de maio, a Google apareceu novidades no seu Google Maps, na versão 9.78, na versão 9.7, novidades no Google Maps, aliás, 9.8, a retorno do ano 9.8. Novidades no Google Maps, a versão 9.7, no dia 16 de maio. O terceiro, o flagship foi para o Android Oreo, que chegou para o Zenfone 3 Zoom. A sua publicou informações sobre a atualização do Android Oreo, que foi possível que fosse o C E553KL, do Zenfone 3 Zoom. A firmware de número, a firmware de número, www.v80.v80.20.179.40, começou a ser liberada para o Zenfone 3 Zoom ao perto do mundo. Outra notícia desta semana, foi o Zenfone 5 da Asus, o Zenfone 5 da Asus, foi revisado pelo site TCHO Max, e adquiriu nota 90 no geral. O Zenfone 5 da Asus, o Zenfone 5 da Asus, foi considerado a melhor posição de câmera entre os intermediários. a 1.89 no final, o Zenfone 5 da Asus. O Zenfone 5 do Zenfone 5 da Asus. O Zenfone 5 da Asus, O Zenfone 5 da Asus, No dia, no dia, no dia, no dia, no dia 38 de maio, o Deixar foi para a notícia, de que a Fortnite está chegando para o Android. Ainda nesse internet, vendo, a Fortnite é um jogo, um jogo, que está chegando para dispositivos móveis, Androide, nesse inferno, ninguém teria descrito o anunciado. O jogo de perro real para a batalha royal vai ganhar vários recursos novos para dispositivos móveis. A companhia trouxe novidades para a Corplus, sim, a rede social que ninguém mais acessa é passada por melhorias. Fecha também o comparativo em destilações 5, 5 e 4 do seu fone, ou seja, o comparativo do seu fone 5, o atual e o seu fone 4. E essas foram as novidades da semana. Novidades da semana de 14 a 20 de maio. Deixa o like, comente, curta e até a próxima. Tchau.